É, o que eu ia fazer agora? Do Yodão. Cadê o Yodão? Ele quer jogar um dueto? Ah, o Yodão tá fidando lá, velho. Ele nem quer, Edu. Nossa, tem umas skins muito... Caralho! Nossa, tem muita skin barata. Deixa eu abrir minha loja. Ah, já abri. E we don't even care about what they... O que é isso, Nono? Caralho, essa skin! Ué, essa skin é braba, né? Do Yodão. Do outro golhos! Depois dessa eu espero o Yodão, tá, Mac? Yodão tá na fila. É? Sabia, não. Então eu vou ter que quitar no MD5? Eu vou ter que quitar, mano. Ele ainda não respondeu. Eu vou quitar. Olha que eu quito. Ele não quer Edu, rapaziada. Cês tão fudando aí que nem mongoloide. Vamo aí, então, vai. Vamo lá, ó. Vem pra ele pegar emocional, velho. Urf. Nossa, ele até mudou de conta, mano. Nossa, ele mudou de conta, mano. Caralho, ele mudou de conta pra jogar comigo. Ele não tá botando fé em mim, velho. Ah, vou duo com meu brother. Vou logar na Smurf com pouco PDL pra garantir, né? XD. Bom dia. What's up, bro? Can you send save for me, please? Of course, man. You saved, bro. Baby, baby, you know? When you kill people with shakum. Yeah, bro. That's so fucking dope, man. You know how to speak English right now because of the Disney? Yeah, bro. Of course I do, bro. Thank you for the save, man. Yeah. E aí, suave? Suave, você? Mano, eu acabei de... É, mano. Acabou as férias de Cuba. Mano, eu tenho uma notícia que tem na MD5, velho. Se não ganhar agora, vai cagar todo o MD6, meu. Agora a gente vai ganhar. Trás rádio. Tá 0-1? Não, eu tô 2-1. Pelo amor de Deus, tô voltando agora. Mas deixa eu te falar, mano. Vamos... Eu vou te mandar o maior e melhor Discord do Brasil, mano. Manda aí. Como é que foi na Disney? Oh, foi muito louco, mano. Foi da hora? Curtiu? Amotei a russa do reggae de a mais braba. Só agora eu não fui. Mano, é muito zico, tio. Você vai na motocona dele. Você voltou hypado pra jogar, pra streamar? Voltei, mano. Até a minha tosse parou, tu bota fé? O militar vai esperar até agosto, viu? Mas a gente vai jogar. Independente de qualquer coisa. A gente vai junto. Vai, vai. Você parou de fumar? Eu nunca fumei, velho. Mano, eu acho... Sabe o que que era, mano? Eu acho que era ou as porra do pré-treino que eu fico tomando, que tava dando refluxo e consequentemente causando uma tosse. Pré-treino, né? Eu tô ligado aqui, ó. Pré-treino. Mas eu acho que era stress, mano. Porque eu fiquei 15 dias suavão e passou a tosse. Na moral, eu vou te contar um bagulho agora, velho. O meu tio grafomante, ele falava isso também. Não, ô, sério. Eu vou te contar um bagulho, Odão. Tipo, um bagulho true. Se pá, acontece com você, mano. Tipo, eu fiquei 15 dias na Disney. Eu não... Na Disney, assim. Na Disney, na Disney. Ó, não streamava porra nenhuma. Dava uns parques. Curtia, curtia. Curtia a vida, tá ligado? Curtiu a vida. Foi no parque, sentou no colo do Mickey. É, vassoura do Harry Potter. Todo mundo, mano. Aí, mano. Deixa eu te contar, mano. É a maior cota que eu deitava na cama e não tinha um sono da hora, tá ligado? Você vai lá, deita, dorme, sonha. Paz, se acorda bem no outro dia. Sonha. Você sonha? Não, você sonha, você sonha. Fala pra mim, você sonha. Eu durmo, velho. Pra você sonhar, você tem que dormir. Então, mas tem outro negócio além disso. Mas aí, outra coisa que eu reparei, mano. Tá ligado quando você é jovenzinho, você tem 13 anos, e, mano, você começa a acordar assim de pau duro, você não entende nada? Você começa a entrar na puberdade? Sim, aí você, tipo, vai querer mijar, aí você não consegue. Tipo, mijar fora do vaso, o pai fica puto, tá ligado? Eu tô com 22 anos de idade, né, mano? Aí, fazia a maior cota que eu acordava, mano. Não, de pau mole, velho. Tipo, normal, tá ligado? E, mano... Valeu, se parar de fumar, velho. Sabe o que eu tava achando? Que, mano, é... Era normal, eu tava ficando velho, é só na adolescência, que o pico de hormônio tá lá no teto, que não sei o quê. Entendi, entendi. Aí, mano... Aí, velho, eu comecei a dormir na moral, sonhar, pá, velho, voltou, mano. Fiquei mó felizão, porque eu acho que a qualidade do meu sono melhorou. Além de perder a tosse, né? Por que você quis falar isso, sem que saísse com isso que você aconteceu? Porque, mano, tu é meu brother, velho, e eu acho que você deve sofrer do mesmo problema, porque você é um cara que trabalha, joga e tal. E isso fica a dica pro cara que, às vezes, trabalha também, mano. E, mano, tem que ser um assunto natural, tipo, normal, tá ligado? Eu não tô falando que eu era brocha, nem nada. Mas, mano, mudou, tá ligado? A partir do momento que eu comecei a dormir bem, tipo, melhorou a qualidade do meu sono, e eu acho que a produção hormonal e tal influenciou, tá ligado? E eu achei legal pra caralho. Bire dicas aí, bire dicas aí pro chat que tá se tomando o Bire e Brocha. Por que, mano? Pô, eu achava que eu tava ficando velho, mano. Mas eu ainda tô na atividade, então tá full safe. Eu tô ligado, meu avô teve esse problema também. Pô, aquele vídeozão contra o Okina ficou divertido, hein, mano? Foi bom, foi um bom duelo, velho. Gostei. Eu vi aquele vídeo. Você viu? Eu vi. Os PDL, você perde no diamante. Tá ligado? A chance de eu perder no diamante é alta. O que que você falou, Iodão? Tava ouvindo aqui, mano. Falei que devido ao fato de que o Miritrabe está em jogo, os jogadores do time oposto vão ter aguardado 20 vezes mais do que o normal. Logo, a chance da gente perder no diamante é alta. Ainda bem que você falou, achei que tinha ouvido outra coisa. Na moral, vou jogar? Mano, eu tô ligado que você tá pro player, tal. Eu tô chegando de viagem, mas eu vou dar o meu melhor, tá ligado? Pra não incentivar o seu outro lado de conteúdo do cérebro a trollar. Você mantém o lado do tryhard firme e forte. Não, tá nem bom. Os caras tão jogando arão no mid e meu time tá chupando a piota. Nossa, mano, eu vejo os bonecos aqui no loja, penso no TFT. Olha esse vôlei, mano. Se eu fizer meu boi e pegar ele na galinha, tu me ajuda? Porque a gente tem que focar o Graves, tá? Ó, se o parque ele fez red golem, tu ele direto na galinha dele pra dar match. Não ganho com mid e vou pegar ele no boi. Eu vou ir no Azir sem mana, vou recuperar aqui na pote. Ah, ele tava na galinha. Tá dando fantasma esse cara aí. Você ajuda aí? Não. Tá dando com Azir aí, tá? Não deixa ele dar B, não. Clica aí, fica aí. Batei já. Você foi enrolado e por ele ter esperado meu... Por ele ter esperado aí, eu caio, né? Tá sim, Flash! Não botei fé que ele pegou o shield. Agora ele me fodeu, porque ele tem TP, tá ligado? Aí my bad, Jodão. Caralho, velho. Que azar, mano. Botei fé nesse shield aí, eu não pensei. Pô, mas ele... Mano, o shield dele foi muito alto, vi. O cara ainda soltou um pin piada, velho. Mano, eu vou ter que muito cobrar eles. É como eu falei, Billy Tribe é assim. Eu tô vendo. Pode ir. Espera formar isso aqui que a gente vai. Eu acho que esses canto já é dele, vai dele. Mano, o cara deu o Johnson aqui, viado. Eu tenho o Ard. O vôleibain podia descer, né? Porque o Nath tá descendo. Só sai pra baixo. Moiou tudo. Caralho, que porra é essa, velho? É, o time do Sardes é pro player. Mano, saudades e stream na Cuba. Não tinha isso, viado. Caralho, velho. Em Cuba não tinha esses negócios aí, não. Prenda aí. O Nath deve tá aí também, se eu escondar. Ah, velho. Nem fudeu ainda, flechou. Pim piada. Eu vou mutar o Greyvon, mano. Tô tirando o voo, não. Eu vou permanecer forte. Acho ele aqui. Boa, mata ele. Tá meio aqui, ô, não. O Greyvon tá todo bobo lá, feliz, aparecendo. Achei do que tá tiltando o Pim pi raiz. Pim pi solo tiltaria agora. O Biddy Trap nunca tilt. É isso que ele não está entendendo. Não, mas eu vou falar um bagulho pra você, mano. Parei de tiltar com esse joguinho, mano. Não, é sério, mano. Sem capa. Ó, Azir desceu, mano. É. Ah, velho. Que legal, mano. Falou, tô vivo. Ele tá sem o pulo já. Eu vou bater o Pimpão. Bom, Yodão, copa esses... Pode matar. Aí, Yodão, pode. O que ele tava digitando? Pimpiada, né? Pimpiada. Os caras tão tentando fazer um vídeo comigo, Yodão. O diamante é muito previsível, velho. Hoje em dia, o entretenimento caminha até mim. Eu nem preciso me esforçar muito. Olha esse Greyvon jogando KKK. Vou invadir o Pimpi Menta aqui pra tiltar ele. Tá uma prioridade no bot side ali pra garantir o drag. A gente precisa controlar essa visão no rio. Tá meio cagada. Eles podem entrar drag. Tá, tem um drag. 100%. Tem um aronga. Tem um drag, não. Tá suave. Free drag, cheguei. Tá, se não deixar ele descer, eu vejo. Tá indo. A gente vai lutar, tá? A gente vai lutar aí. Tá, Mac. Ok. Eles só vão sair, mano. Eu tenho o Bica. Hum, merda. Pimpi. Pimpi, o que que ele falou? Pimpi, merda, né? Danço. Pimpi, merda. Ah, velho. Por favor, mano. Até a morte. Relaxa, Yodão. Ele tá no meu pano, cachorro. Pimpi, merda. Coitado do Nautilus. Ainda sobra pra ele, velho. Ah, é. Tem piada que ele falou. Tem piada. É, tem piada. Tem piada. Eu pelei. Eu tô falando que eu tô com Alzheimer, velho. Mano, é 3x2, velho. Tem um azir, não esquece. Tem útil azir. Dá pé, dá pé, dá pé. Dog, dog, dog. Ele deve ter útil agora, tá? Mas eu acho que você mata ele não, aí, velho. Se tiver o quê. Escreção? Eu devia ter lutado. Fiquei com dó, mano. Tem um Nautilus e um Graves aí. Tá sem flash yut. Eita. Nossa, isso é louco, mano. Esse bug em Nautilus do Lessin, velho. A Rita tem que arrumar, mano. Você viu que eu andei pra trás dele, né? Eu tenho 1k e meio. Eu vou resetar pro drag, mano. Eu tô indo insta-drag, mano. Eu apertei o drag. Nossa, mano. Esse Nautilus tadinho em trade. Esse Nautilus tá bem ruim, mano. Não dá muita cara aí, não, mano. Tá meio perigoso. Tá rolando baguncinha. Tem uns restos aqui no mid, hein? Peguei já. Essa conta aí, sua, Taquielo. Diamante. 1. Caiu o podido na atividade? Nem fudei ele que você deixou a conta cair porque você viu que ia pra Disney pra gente subir junto, mano. Na moral, mano. Eu tropei de propósito pra saber que você é... Eu não soube que você é pra Disney, eu tropei de propósito na minha conta. Ah, tem Baron Free. Acabou o jogo já nesse pá, né? O Gengado tá meio pistola. Tá puto que as férias tão acabando. Na verdade, já acabaram, né? GG. GG, bom jogo. 100% de win rate desde que eu voltei pra Disney, hein? 100% win rate, isso que não foi nem o lançamento oficial. Isso aqui é só um beta, né? A gente vai fazer um vídeo, mano. E a volta do win rate, tá ligado? Puta, pega os melhores clipes. Nossa, mano. Ia ser muito louco. Melhores clipes, a volta do win rate. Ah, agora dá pra clipar aqui na Twitch. Caralho, peguei Mestre. Muito obrigado, Yodão. Você tá feliz? Qual que é a sensação de pegar Mestre? Ah, mano. Agora eu vou tomar rage por ser Mestre, não por ser Diamond. Mano, é muito engraçado. Eu caí no jogo passado, o Brown ficou putaço, velho. O cara foi lá e me xingou porque eu era Diamond. Aí ele viu que era eu, ele falou Ah, é o Pim Pimenta, não posso odiar streamers. Aí ele ficou suavão, tá ligado? Pra não... Deixa a porta aí. Três de toque. Fala.